Bom, fábricas caseiras de armas estão abastecendo facções criminosas de todo o país e olha, para produzir o arsenal os criminosos usam armas de brinquedo. Pois é, com as peças dos brinquedos é possível transformar algo inofensivo em armas letais. Um arsenal escondido dentro de rádios e panelas elétricas. Material enviado por meio dos correios e de transportadoras privadas, como se fossem mercadorias normais. Esse é o esquema de uma quadrilha especializada no tráfico internacional de armas, que entrou no radar da Polícia Federal. Esta semana, mais de 130 policiais cumpriram mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em oito estados brasileiros. Além de armas letais, os suspeitos importavam peças de airsoft, armas de pressão que atiram projéteis de plástico e que são utilizadas em jogos e simulações militares. Mas, de acordo com as investigações, essas peças eram adaptadas e transformadas em submetralhadoras reais. E essas armas evoluíram tanto ao longo do tempo que hoje é isso, é possível utilizar partes das armas de airsoft, por exemplo, a armação dela, para montar uma arma com potencial de disparo de munição letal. Armas que são vendidas facilmente em plataformas virtuais, sem notas fiscais. As armas de airsoft, elas são sujeitas a uma regulação muito mais branda no Brasil. Além do tráfico internacional, as autoridades tentam coibir a fabricação ilegal de armas e acessórios aqui no Brasil. Armamento que, muitas vezes, tem um poder de fogo superior ao do utilizado pelas forças de segurança pública. Em ambos os casos, o objetivo é fortalecer facções criminosas. As armas criadas para o objetivo da guerra, elas foram criadas com o objetivo de matar e destruir. Então, as armas com um potencial de fogo maior, com uma energia maior de disparos, com o objetivo de matar e destruir, são as prediletas para as facções criminosas. Na última semana, uma fábrica clandestina de armas foi fechada pela polícia na região metropolitana de São Paulo. No local, foram encontrados produtos para a fabricação de explosivos e munições. Também foi apreendido um fuzil calibre 5.56, de alto poder de destruição, uma das armas mais usadas pelos criminosos. Um fuzil 5.56, que é essa munição, veja que ela tem um projétil pontudo e ela transfixa com muita facilidade, inclusive passando por blindagens e coletes. Mas localizar esses armeiros, pessoas que modificam e fabricam armas, ainda é uma tarefa difícil. Muitos costumam fazer o trabalho de maneira rudimentar. Pessoas que no próprio quintal tem lá entorno, tem fresa, já destinada para essa atividade. A prisão e a responsabilização desses armeiros ainda é rara, porque a maioria das polícias estaduais, muitas vezes também a Polícia Federal, se dedicam muito às apreensões pontuais, né? Esse varejo de quem é pego com a arma em circulação.